Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, só que não está bem o meu celular. O que aconteceu com o celular dessa mulher? O meu celular é o celular Asus Zenfone Self. Há dois anos e meio atrás, ganhei o celular dos meus filhos. Eu faço vídeo e uso somente celular. E meus filhos pesquisaram muito para poder me dar um dos melhores celulares. E acabou me dando esse daqui, que realmente é o melhor celular, na minha opinião. Vou me perguntar assim, se ele é o melhor celular, por que isso está com defeito? Gente, é uma máquina, né? Eu uso muito, muito, muito. Eu uso ele diretão, todos os dias. Eu filmo demais com ele, eu tiro muito fotos. Muitas coisas que eu filmo, eu nem posto no meu canal. Eu deixo guardado de recordações, com meus familiares, nos lugares maravilhosos que a gente participa. Ele tem uma câmera 16 frontal e 16 traseira. Ele é bem potente, muito bom. E nunca me deu nenhum problema nesses dois anos e meio. Mas agora ele está iniciando e reiniciando em seguida. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, gente. Ele está reiniciando, né? Assim, diretão. Olha lá, de novo. Novamente, então, ele fica desse jeito. Não funciona. Eu já pesquisei na internet e fiz de tudo. Para não precisar levar ele para conserto. Pelo que eu pesquisei, pode ser mau contato. Pode ser também sem espaço, mas sem espaço não é, não. Porque eu já limpei tudo, verifiquei. Não é essa causa. E também já tirei, coloquei a bateria novamente. Ficou já várias coisas que eu pude fazer no meu alcance. Aqui, agora eu vou ter que levar, não consegui arrumar. Espero que não fique muito caro. Eu acho que tem conserto. Eu vou mostrar para vocês quanto ficou e o que realmente aconteceu. Com este celular rosa do Asus Zenfone Selfie. Estou com o celular emprestado do meu filho. Enquanto isso, eu vou gravando com o celular dele. Eu uso um editor muito bom para editar pelo celular. Porque agora eu não me lembro o nome do editor. Os vídeos meus são editados pelo celular. E também uso o computador do Sonho Vegas para editar. Forte abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo mostrando o que aconteceu nesse celular. Segunda parte. Tchau, beijo.